Uma dessas duas notas é falsa, mas olhando assim, ao olho nu, não dá para perceber a diferença entre elas. Algo que vem preocupando os lojistas do comércio de Paranavaí, que no final do dia, ao fecharem o caixa da empresa, ficam com um prejuízo grandioso. A Valdirene trabalha em uma loja de chocolates no shopping Cidade de Paranavaí e, segundo ela, somente neste ano, a loja já foi vítima duas vezes desses golpistas. A gente descobriu depositando, levando na lotérica a nota. Ao chegar na lotérica, eles identificaram que a nota era falsa. Aí, então, através disso, a gente descobriu que eram várias cópias da mesma nota. A semelhança entre a nota falsificada e a nota original, ela impressiona. As notas são idênticas, mas existem alguns traços que diferenciam essas notas. O que os lojistas aqui da cidade de Paranavaí estão fazendo é tentar comprar equipamentos que ajudem na identificação para que eles não possam ser vítimas desses estelionatários. Nós compramos a máquina, ela identifica com a luz ultravioleta, ela identifica com a numeração, a numeração de, não só na nossa de 200, com todas as outras, identifica e a numeração, o número de série também da nota, do lado de trás também aparece. Tem algumas notas falsificadas que aparecem, esse neon que aparece até escancarado e tem algumas que não aparecem. Segundo a Polícia Militar, é necessário que os lojistas se atentem a algumas dicas para não caírem nesse golpe. E se caírem, que procurem imediatamente a polícia para registrarem o boletim de ocorrência. Sim, a Polícia Militar orienta principalmente que verifiquem as medidas de segurança de todas as notas, né? No Banco Central é possível, através de sites, verificar quais são as medidas em cada nota, especificidades, tem realmente grande segurança que cada um que receber a nota pode verificar se trata de uma nota falsa ou verdadeira. E principalmente prestar atenção em todo tipo de nota, não só em notas de alto valor, que antigamente muito se via de notas falsas somente de R$ 100, R$ 50, e hoje a gente já não vê, vê que mesmo notas de pequenos valores já tem essa falsificação. É importante salientar também a pessoa que caiu nesse golpe procurar imediatamente a Polícia Militar, né? Sim, caso pegue alguma nota falsa, né, estando com a pessoa que forneceu essa nota ou não, pode entrar em contato com 190 que vai ser feito o boletim e os trâmites legais.